Eu estou aqui com a minha mãe e eu tenho oito anos e eu vou gravar um aniversário tudinho para vocês. Vem pra cá! Estou aqui também com a minha avó. É por causa que ela está ocupada para arrumar a festa. Então, gente, eu espero que a festa surpresa. Enquanto vocês olhem aqui, o que eu vou fazer aqui é muito surpresa. Vocês têm que olhar. Eu não consegui pegar o meu negócio, então eu vim pra cá. Eu vou ver o tio do Luiz. Olha a cacauzinha. Então, eu estou aqui com a minha mãe. Uma outra vez que eu disse que todo mundo falou isso. Então, esse que tem na caixa já é embaladinho. Então, gente. Então, gente. Home Life é produzido pelas produções de energia. Não controla glúten e nem que coisa. Não tem açúcar. Não tem essas coisas. Então, não tem. Não tem. Não tem. Não tem, né? Cadê aquela? Não tem. É... Aquela bodejinha você deixou lançar fora? Hum? Aquela bodejinha você deixou lançar fora? Não tem. Não tem. Não tem glúten. O Home Life é os produtos que não tem glúten. O teratino faz emagrecer. Quem não gosta de café usa o teratino. Então, então tá aí. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Tchau, tchau.